O vô E o problema é ficar de pé Esse é o negócio Cansa? Aí depois que eu saí de lá Fui pela infância E aí então Tá um pouco cansado também né Aí vem pra cá E me deitar um pouco aqui Tá aqui me deitar Antes de eu deitar aqui Já deu uma ameaça De querer Começar A coisa aqui né E depois E aí Ficou daquele jeito Não me deitar Nem de mim Aí vem agora Já de mim me deitar Essa dor Ela vem também Através O seu exercício Essa dor vem Assim Se a gente tá ruim mesmo Vem em qualquer hora E daí Então vai ficar ruim Mas o que que você fez antes dela vir Hã? O que que o senhor fez antes dela vir? O senhor fez exercício O senhor Não Eu arrumei a cozinha Então Não é Mas o senhor não pode Mas o senhor não pode Mas o senhor não pode fazer pouca coisa Eu preciso Nesse momento não Não Ó Presta atenção Eu vou Eu vou Eu vou Olha aqui Você precisa A gente faz fisioterapia Você precisa Eu concordo Mas nessa semana que a gente tá Com o coração Um pouco atrapalhado Não pode Nessa semana agora Não pode Não pode O senhor lavou a área Se sentiu mal O senhor Foi lavar a cozinha Foi limpar a cozinha O vô O Isso aí Aí eu Eu fui Eu fiquei de pé lá Um pouco Então Aí depois Você sentiu cansado Mãe Não era Aí eu vim aqui E vim E vim Aí depois já foi melhorando Todo esforço que o senhor fizer Todo esforço que o senhor fizer Vai prejudicar o senhor vô Então não é pro senhor Não é pra fazer mais Não é pra fazer mais Por favor Essa semana Ó É tipo assim ó Era pro senhor Ficar de recuperação Lá no hospital Aí eles falam assim ó A gente vai deixar ele ficar em casa Mas ele tem que se cuidar em casa Entendeu No hospital Você não ia lavar nada Ah Se você é muito Precipitado Essas coisas né Se não Não é que a gente é precipitado vô É que o senhor não pode fazer exercício agora Vai Não tá Não tá coisa de De ficar doido aí Por causa de uma coisa e outra Vai 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 Eu sei Eu sei Mas canso o senhor Qualquer atividade canso o senhor Tá bom E você precisa controlar isso daí E obedecer Mas agora sim Nós estamos Nós estamos Você vem aí e fala essas coisas assim Do ameaço Tudo Não sei o que Vocês ficam Parece que Que eu tô ruim Não sei o que Não sei o que Não é assim não pai É Pelo amor de Deus Infelizmente Infelizmente nós estamos sem ninguém aqui Pra ajudar Tô indo bem Viu Na casa Tô indo tão aqui mesmo Infelizmente Mas Deus sabe de tudo e Sabe É A gente tá aqui pra fazer o nosso melhor Fazer o nosso melhor Parece que não Mas é É um detalhezinho Ó Eu fui lá arrumei a cozinha tudo Lavei uns pratos lá tudo Arrumei as panelas É Ele quer ajudar a minha avó Né Quer ajudar ela Fica com dó dela né E Ao mesmo tempo Eu tô falando pro pessoal escutar Eu tô falando pro pessoal escutar Eu tô falando pro pessoal escutar Que você Por que que você lavou a cozinha Você ficou com dó da avó Você viu a cozinha suja Você viu a cozinha suja Você ficou com dó da avó Caio É que você sabe com o pessoal do meu trabalho É eu sei Tá difícil pra ela também Eu falei Tá Mas se fosse Bastante coisa Aí não né Aí não Mas é pouquinho Caio E você fez pra ajudar né Dá não dá E você fez pra ajudar né E você fez pra ajudar né E você fez pra ajudar ela Não Ele não tá escutando Mas é assim É Cara É a vida Ele tá ali também Se doando pelo próximo entendeu Tentando Tentando ajudar ela Se colocando no lugar Você não sabe como que sua avó tá Entendeu Ele se coloca no lugar Mesmo ele tendo uma situação ruim Ele tá ajudando Fazendo as coisas É isso que é o amor gente É isso É isso que é a gratidão Deus sabe de tudo Ei Ei Meus amigos Criamos um grupo no WhatsApp Pra dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Ness Clica no link do nosso perfil Meus amigos Participe do nosso grupo Porque você não vai arrepender Vê 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 Vê